Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, se liga nessa, ó Você já clica no dedão, deixa o seu like aí, ó E aí, sim, vale um like, hein Tope, velho Você já clica no dedão, deixa o seu like aí, que o bagulho tá louco, como diz o Bruno Mosca E aí, tá aí, velho O bagulho é louco, velho O pneu foi pro saco, velho Beleza pessoal, mais um vídeo aí então do Adrenalina Motoshow E você vê tudo no canal da Unineves aí, aqui na cidade de Leme, dia 1º de maio de 2016 Apresentação do Adrenalina Motoshow Já clica no dedão, deixa o seu like aí, ó E vê lá no YouTube, lá, tá tudo aberto, o Adrenalina Motoshow Beleza pessoal, fiquem em paz aí Um abraço, clica no dedão, deixa o seu like e fui